Vamos agora direto para o velho continente, o Brasil faz amistoso amanhã contra a Alemanha e Caio Poutrounieri e Marina Panizza deram um pulinho lá em Berlim para acompanhar os preparativos do time de Tite para esse duelo. A seleção brasileira fez hoje o último treinamento antes do reencontro com a Alemanha. Amanhã às 13h45 da tarde aqui no Estádio Olímpico de Berlim. Esta será a primeira partida depois daquele 7x1 de 2014 e também a última antes da convocação final para a Copa do Mundo da Rússia. Um clássico mundial de seleções e sempre há uma certa dificuldade quando você enfrenta equipes desse nível e quando você enfrenta seleção desse nível. Tenho falado muitas vezes, quando sou questionado sobre isso, que quando você não pode mudar o passado, você muda o presente, ou pelo menos você tenta mudar o presente. É um time diferente de 2014, a começar pelo comando técnico. Eu acredito que a diferença do professor para o trabalho que a gente tinha antes é simplesmente ideias novas. O futebol evoluiu e a gente evoluiu com ele nesse período que a gente está junto aqui. Eu acredito que esse é o grau de maturidade que a gente precisa para poder competir, para poder ser fiel ao nosso trabalho. Tite, no entanto, não concorda em fazer comparações entre as equipes? Tudo que se compare, que não tenha tempo, é uma série de variáveis importantes. É muito fácil eu ficar falando assim, ficar valorizando o trabalho, assim, ah, cresceu, não, está bem pra caramba. Cara, são etapas, são ciclos, são oportunidades, cada um tem a sua história. Então é injusto, por vezes, nós ficarmos falando do enfrentamento com a Alemanha e foi a mesma equipe que foi campeã da Copa das Confederações, que ganhou de 3 a 0 da Alemanha, da Espanha. Do lado alemão, Joaquim Love mostra respeito pelo futebol brasileiro. A Brasília se decidiu para melhorar, se o novo treinador está aqui, surge, obviamente, em esta equipe, também uma outra mentalidade, porque o treinador tem sempre retornado, como eu sempre tenho acompanhado, em qualquer oportunidade, o que acontece contra a Alemanha, não pode acontecer em nosso país, no futebol, não mais. Amanhã o Brasil entrará em campo com Alisson no gol, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Fernandinho e Paulinho no meio campo, e no ataque, William, Felipe Coutinho e Gabriel Jesus. Com as informações da seleção brasileira, diretamente da Alemanha, Marina Paniza para o Gazeta Esportiva. A Alemanha que deve poupar alguns jogadores. É, vão jogar só três titulares. A Alemanha não tem onze titulares, ela tem quatorze, quinze, mas dos titulares, ela liberou uns oito, pelo menos, vão jogar três, mas assim, a Alemanha trabalha muito uma ideia de jogo, e ela quer os jovens jogadores jogando contra um time forte, como o Brasil, para que eles também mostrem o que eles podem fazer. Ganhar casco duro, né? É, no caso de uma final, de uma necessidade de jogar. O Brasil, se fosse um jogo oficial, a Alemanha não jogaria com esse time, mas um ou outro pode estar na Copa do Mundo contra o Brasil, numa situação dessa. Então, ele precisa sentir como é que a coisa vai ser. E, além do mais, os clubes pediram liberação por causa de Champions League e tal. E a Alemanha, se você olhar o prognose da Alemanha, o retrospecto da Alemanha, em amistosos, eles não estão nem aí. Amistoso é amistoso. É, então, é isso que eu acho. Eles não ligam. E também o Brasil tem que olhar desse jeito. O Tite vai colocar o Fernandinho como uma proteção, vai fazer um segundo homem de chegada, vai fazer menos experiências táticas do que contra a Rússia, porque agora é um adversário pesado, aquele que o Brasil pode pegar e será num mata-mata, se pegar. Então, vale esse teste também para o Brasil jogando contra um time com um cognitivo impressionante, com tudo automatizado, coisa que o Brasil está tentando fazer. E a Alemanha já tem isso faz tempo. Só que a Alemanha tomou um baile da Espanha na sexta-feira que foi um negócio absurdo. O Atengo está maluco. Falou, pô, como é que a gente jogou desse jeito? Foi um a um porque é a Alemanha, né? Mas foi um vareio. Então, o pessoal da Alemanha ficou meio cabreiro com o estágio que a Alemanha está. E a Espanha, se a Copa fosse hoje, a Ave Maria. Pois é. Você sabe que isso mostra bem o estágio das duas seleções. A Alemanha se dá o luxo de testar jogadores reservas, porque o trabalho está consolidado. Tipo assim, vamos fazer um treino. E o Brasil não. O Brasil está num esquema de confirmação. De definição tática mesmo. De definição tática mesmo. E outra coisa, o Brasil só passou, foi bem aqui no território sul-americano. Fora, na Europa mesmo, só teve dois jogos. Um contra a Inglaterra, reserva, e com a Rússia. Se você olhar, o Brasil não teve tempo de treinar. O que chegou, e era emergência. Era um doente terminal. Ele salvou o doente. Daí ia dar força para o doente, consistência para o doente, é outro papo. E não tem tempo. É muito rápido. Não sei se o Brasil vai ter tempo de chegar com pegada para a Copa. Não sei. Depende muito da individualidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.